Cura você. Dá pra curar. Não vai fechar o olho que perdeu, hein? Ela vai jogar no chão. Esse celular é caro, tá? Pera, você vai se sentar ao final, hein? Não vai fechar o olho. Ai, meu Deus. Vocês estão comendo? Não fala. Não fala. Estou falando nada. Engole, Guzgui. Engole. Tem um momento que tudo não vai fechar o cheio, né? Não, não. Vocês não vão ver mais, não. Não, espera. Espera. Só tem um minuto. Espera. Não, gente, eu tomando uma. Não, não. Vai ter um pouco mais. Espera. Nossa, e agora? Jesus. Espera. Ah, não. Olha, a Itacabana. Espera aí. Olha que assado agora. A saliva dela. Vindo aqui, me engano. Vai. Está indo e voltando. Você viu que saudade? É, eu acho. Querendo. E o Rodrigo continua comendo. Eu também te amo. Fica com Deus. Boninho. Um abração com você. Muita felicidade. Eu também. Um beijão, meu filho. Tá, tchau. Um beijão. Eu marco isso, gente. Só no começo. Que criança. Que louco. Boa noite. Ai, não quero ver. Não, continua. Até o fim. Tem que ser mulher. O que é isso agora? Espera, tia. Espera, tia. Espera, tia. Espera, tia. Espera, ela ver depois. Espera, ela ver depois. Para ela, ela está fazendo o cachorro. Para, tia, 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 tia. Não, pode fechar o outro. Olha aí. Tem que olhar aí, ó. Não, não fazia mesmo. Olha aí, caramba. Não pode deixar de olhar. Acabei de vomitar. Acabei de novo. Pera, na morte. Pera, na morte. Pera, na morte. Vai. É um ponto só. Olha aí. Tá louco, cara. Vai. Pera, pere, 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 pere. Pera, pere, pere. Pera, pere. Isso aqui não é? Essa aqui é massinha soltando a boca dela. Olha aí. Olha aí, aqui é uma mulherão. Tô tá enxergando aí? Pera, pere. Pera, pere. Pera. Tem que vir até o final. A melhor parte agora, hein?